Item 4, processo 48.500, 59.06, 2012-58. Reajuste a tarefa ronal de 2013 da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural, Centro-Sul de Sergipe, consolidada após a homologação do resultado da primeira revisão da tarefa da permissionária. Diretor relator, doutor Reive Barros. A Cooperativa de Eletrificação Rural e Desenvolvimento Rural, Centro-Sul de Sergipe, Cercos, sediada na cidade de Lagarto, Estado de Sergipe, assinou o contrato de permissão de distribuição nº 09-2008, que previu o processamento da primeira revisão tarifária periódica da permissionária para 29 de abril de 2012 e o primeiro reajuste tarifário do primeiro ciclo de revisão tarifária para 29 de abril de 2013. Em razão da metodologia do primeiro ciclo de revisão tarifária das permissionárias ter sido aprovado com atraso, foi necessário prorrogar a vigência das tarifas estabelecidas no reajuste tarifário de 2011, conforme resoluções homologatórias nº 1.884, de 24 de abril de 2012, e 1.520, de 23 de abril de 2013. Considerando os aperfeiçoamentos metodológicos para o primeiro ciclo da revisão tarifária periódica, determinadas na 21ª reunião ordinária, realizada em 11 de junho de 2013, em 3 de dezembro de 2013, foi publicada a resolução nº 1.662, barra 2013, que homologou a primeira revisão tarifária da CERCUS com a reposicionamento tarifário de 18,06%. Em 15 de janeiro de 2014, o processo foi administribuído. Tendo em vista a homologação do resultado de revisão tarifária, a Superintendência de Regulação Econômica produziu a nota técnica nº 69, barra 2014, de 20 de março de 2014, que apresenta os detalhes da proposta de reajuste tarifário anual de 2013 para a permissionária. É o relatório. O reajuste tarifário anual foi apurado considerando as condições vigentes em abril de 2013, e reflete a atualização dos itens de custos da permissionária conforme regra contratual estabelecida no contrato de permissão. O reajuste tarifário anual médio da CERCUS, aplicado sob as tarifas homologadas na revisão tarifária periódica, levaria a um efeito médio percebido pelos consumidores cativos da CERCUS de menos 10,68% sobre as tarifas caso fosse aplicado em 2013, dos quais menos 5,23% corresponde ao cálculo econômico, enquanto menos 5,45% corresponde ao saldo de componente financeiro pertinente. A tabela 1 apresenta os efeitos de tarifário médio, que será percebido pelos consumidores atendidos em alta e baixa tensão, de forma linear, em todas as classes de consumo, caso o reajuste fosse aplicado. Na tabela 1 nós mostramos aí os valores para alta e baixa tensão, correspondendo a 10,68%. Em conformidade ao disposto da Resolução Normativa 471-2011, no atual reajuste tarifário não foi realizada a abertura tarifária de acordo com a metodologia definida no submódulo 8.3 do PRORETE, o que deverá ocorrer somente no primeiro reajuste tarifário não postergado, realizado após a homologação do resultado da revisão, a ser realizado em 2014, quando se adotará a estrutura tarifária da principal distribuidora supridora no cálculo da abertura tarifária da permissão horária. A tabela a seguir apresenta o exígio de custos que conduziram ao efeito médio a participação percentual do exígio de custos da parcela A e B, na composição do IRT. A avaliação entre a data de reajuste anterior e a data de reajuste de processamento, a distribuição da receita para cobrir os custos da parcela A e da parcela B e a contribuição de cada componente financeiro, considerando a formação do índice de reajuste final. E aí nós percebemos na tabela B uma participação do IRT de menos 5,23%, decorrente das variações da parcela A e parcela B, e um componente de reajuste atual do financeiro de menos 9,42%, e com a retirada dos componentes financeiros de menos 1,23%, dá o valor final de menos 10,68%. Os custos da parcela A representam 24,1% dos custos da previsionária. A redução desses custos foi de menos 30,9%, contribuindo com menos 10,21% para o cálculo do índice de reajuste tarifário econômico da CERCUS. A CERCUS é suprida pela distribuidora energias da Sergipe. Na avaloração do montante de energia requerido, foram adotadas as tarifas de suprimento de energia fixadas na resolução nº 1.144, de 26 de abril de 2011, em razão da não homologação da revisão tarifária antes da realização de reajuste tarifário de 2013. Consequentemente, foram consideradas tarifas de suprimento vigentes no outro período tarifário. Dentre os custos que acompanham a parcela A, destaca-se a redução da conta de desenvolvimento econômico, que decorre do decréscimo do valor unitário da cota desse encargo estabelecida pela resolução 1.409, barra de 2013, para o ano de 2013. Esse fator contribuiu com menos 0,55 pontos percentuais na formação do IRT de 2013. No que tange ao impacto da conta de consumo de combustível e da Reserva Global de Reversão, o decréscimo tarifário médio de menos 4,01% e menos 2,4 pontos percentuais, respectivamente. Decorre da publicação da Lei nº 12.723, barra de 2013, a partir da qual as pepcionárias ficaram desobrigadas do recolhimento dos referidos encargos. Desse modo, para fim de publicação do resultado do reajuste tarifário, não foi considerada cobertura tarifária para deste, dado que a permissionária ficou desobrigada do recolhimento deste encargo a partir de janeiro de 2013, e no caso da RGR, e abril de 2013, no caso da CCC. Os custos da parcela B representam 75,9% da receita econômica da permissionária. Na atualização da parcela B, considerou-se a avaliação acumulada do IPCA de 6,59%, subtraída do fator X, estabelecido na revisão de menos 0,85%. O incremento destes custos corresponde por 4,98 pontos percentuais, que compõem este reajuste tarifário econômico da permissionária. Dentro dos componentes financeiros a serem desenvolvidos, no próximo período do tarifário destaca-se o de neutralidade. Esse ajuste financeiro é relativo à diferença entre as despesas incorridas com os encargos setoriais RGE, CCC, CDE, PROINFA, TFCE, e a receita oferida pela permissionária decorrente da aplicação das tarifas de fornecimento vigentes ao mercado de referência. Desta forma, para o período de março de 2013 a fevereiro de 2014, o valor da diferença total foi apurado em R$ 74.273,53, corresponde a menos 2,39% do IRT médio da permissionária. No processo de reajuste tarifário de 2013, deveria ter sido considerado componente financeiro negativo, de modo a compensar o recebimento em duplicidade da receita para ressentimento pela aplicação da tarifa social, que passou a ser custeada parcial e integralmente com o recurso da Conta Desenvolvimento Econômico, conforme procedimento estabelecido na Resolução Normativa 472-2013, mas que ao mesmo tempo estava contida na estrutura tarifária da permissionária. Tendo em vista que a revisão tarifária de 2012 da CERC não foi considerada o referente do componente financeiro e que a resolução homologatória nº 1520, de 23 de março de 2013, que prorrogou as vigências das tarifas da definição de 2011, estabeleceu que a diferença mensal da receita decorrente da aplicação da TSE seria custeada com o recurso da Conta do Desenvolvimento Econômico Econômico, no que excedeu o valor mensal de R$ 665,00, está sendo revertido a motocidade tarifária, o equivalente a R$ 99.787,58, atualizado para abril de 2013. Em seu pleito, a CERC seria solicitado um inserido tarifário de menos 4,28%, correspondente, composto por menos 0,7% econômico e menos 4,22% relativo aos financeiros. No IRT Econômico, se referenciam os valores adotados pela ANEL ou dos apresentados pela permissionária no valor da parcela B, que a empresa somente atualiza o valor do ano anterior para o IPCA, enquanto que a agência utiliza a fórmula do contrato de permissão com o fator X de menos 0,85% definido na revisão tarifária. Nos itens financeiros, a CERC fez a neutralidade de encargos utilizando as faturas. Diferentemente, a ANEL fez a neutralidade com base apenas no crescimento de mercado. Adicionalmente, a ANEL também fez a neutralidade do ajuste financeiro referente ao subsídio de baixa renda descrito anteriormente que não tinha sido realizado pela permissionária. Desse modo, nós votamos pela aprovação da resolução homologatória conforme a minuta anexa, com o objetivo de, primeiro, homologar o reajuste tarifário anual, assim aplicado às tarifas da CERC, a partir de 29 de abril de 2013, de forma retroativa, que representaria um efeito médio de menos 10,68% sobre as tarifas anuais atuais dos consumidores, sendo composto pelo índice médio de reajuste econômico de menos 5,23%, acrescido do índice médio correspondente aos componentes financeiros incluídos nesta reajuste de 2013, no total de menos 4,19%, descontando-se o índice médio de 1,26% relativo aos componentes financeiros considerados no processo tarifário anterior. Segundo, fixar as tarifas de suprimento da supridora energética e de CERC para a CERC. Terceiro, fixar o valor das cotas anuais da conta do desenvolvimento econômico energético e do programa de incentivos às fontes alternativas de energia elétrica. E, finalmente, estabelecer que o componente financeiro decorrente do atraso na homologação do reajuste tarifário deverá ser repassado às tarifas conforme a resolução normativa nº 471-2011. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por homologar o reajuste tarifário anual a ser aplicado às tarifas da CERC a partir de 29 de abril de 2013, de forma retroativa, que representa um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de menos 10,68%. Também fixar as tarifas de suprimento da supridora energética, a Sergipe, para a CERC. Fixar o valor das cotas de CDR e Proinfo e estabelecer que o componente financeiro decorrente do atraso na homologação do reajuste tarifário deverá ser repassado às tarifas conforme a resolução nº 471-2011. Próximo.